Loucuras Submarinas Soneca do Bichano Chopper Maluco Rato a Bordo Guardas Legais O Gato que Joga Bilhar Xerife em Diabrado Jerry, o Gênio Louco Patrão Ranzinza Depósito de Cães da Cidade O Médico e o Monstrinho Falsetas Legislativas Jerry e Jumbo Jerry e o Peixinho Dourado Jerry e o Leão O Primo de Jerry Pato Fracassado Gato Escaldado Camundongo Escolado Diploma Certificamos que te arde o rato O Patinho Guri Transviado Guri Transviado O Este Patife O Enjeitadinho Ratinho Atômico Ratinho Porcalhão Roedor Intruso Velhice É Espeto Socorro, Tom, socorro! Tio Pecos, vem aí Apuros de um bichano Professor Tom Picnic Atrapalhado História de um filhote Gato Mecanizado Disfarçando um cão Confusão e água gelada Filhote Cheiroso Reis da Raquete Meu filho, Valentão O Capanga Concertista Desconcertado Asilo Canino Doutor em Patologia O Gato Voador Ratinho Invisível Inconveniência de uma trégua Dois Mosqueteiros Patinho Invisível Patinho Invisível Estádio de Hollywood Patife Retratado Mosqueteiro 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 Por um fio Trigênios Com pólvora Dois Indio Invisível Dois Indio Dois Indio Obrigado.